O bandido cometendo o crime ali, a esposa deu um grito, né, Moreira? Deu um grito. E quando ela gritou, sabe o que aconteceu? O bandido, ó, morreu. Papuf! Morreu na hora. Quanta fé, hein? O que essa senhora gritou, Moreira, no momento do crime ali? O sangue de Jesus tem poder. Porque imediatamente, segundo o pastor, o marido dela, o criminoso caiu. Segundo os médicos, ele morreu do infarto fulminante, Joel. E tem poder mesmo.